Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Tinho. Olá, nós vamos fazer uma aula de Revit aqui um pouquinho diferente. E eu quero mostrar pra vocês como que a gente pode criar um ambiente aqui do zero e tal. Fazendo uma sala de estar e uma sala de jantar, certo? Eu vou abrir meu template aqui, tá? Modelo de arquitetura. O que é bem, pra essa aula aqui, bem relevante e tal. Eu vou usar os meus materiais, você pode usar o teu, você pode adquirir os meus, enfim. Fica à vontade, tá? Eu vou abrir o pavimento TR, tá? Eu vou utilizar o comando de parede, certo? E eu vou utilizar aqui o comando de retângulo, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, aplicando algumas paredes, certo? Eu vou aplicar aqui uma parede e eu vou aplicar outra parede aqui, tá? Com o comando WA. Vocês sabem se ele é paredes? Então, eu vou deixar esse espaço aqui relativamente com uns 3 metros e 50, tá? Por uns 5 metros e meio, certo? E eu vou também deixar um espaço pra uma sacada, tá bom? Então a gente vai fazer a sacada um pouquinho diferente, beleza? Como que eu vou projetando aqui? Quando eu vou, eu vou fazer como se fosse um projeto do zero, tá bom? Então, o que que acontece? Eu vou começar sempre colocando aqui, né, um piso, uma parede, uma porta e tal. Então eu gosto muito de utilizar o piso já na parte interna, ó. Vou inserir um piso aqui na parte interna, tá certo? Vou inserir um piso aqui. E eu vou também inserir já uma janela, tá? Então quando eu vou inserir uma janela, eu vou inserir uma porta-janela. Vocês estão vendo aqui, esse bloco que eu vou utilizar aqui, ele é nativo do Revit, tá? O que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui uma porta-janela, eu vou deixar aqui em torno de um metro, ó. Poderia ser, é, um metro eu acho que tá legal, tá? Eu vou deixar uma porta-janela um pouco maior, então eu vou clicar nela, ó. Olha que legal. Vou dar o comando Z, eu vou clicar nessa janela aqui. E vou editar os parâmetros. Então eu vou clicar aqui no editar tipo, vou duplicar, vou colocar aqui de dois metros por dois e dez, certo? E aí aqui na altura eu vou aplicar dois e dez. No peitorio eu vou colocar zero. E na largura eu vou colocar dois metros. Então eu vou dar um ok. Vocês vão perceber aqui que vai ajustar. Eu vou ter que ajustar de novo aqui a altura do peitorio pra zero. E já apliquei, tá? No sistema do Brasil é bem comum que a gente não utilize esses fechamentos, né? Aqui, ó. De moldura externa da janela, tá? Então eu vou deletar aqui e aqui, certo? Vou utilizar esse bloco aqui. Ok? Beleza, ó. Então eu já tenho a planta aqui, tá bem delimitadinha, né? Vou colocar ela aqui, ó, em cima e tal. E vamos começar a projetar. Então eu vou só colocar aqui o peitorio de novo, ó. Vou botar aqui um metro. Na verdade eu vou botar aqui uns noventa, acho que tá legal. Aqui tá cinquenta e três. Vamos botar um oitenta. Dá uma equilibradinha, né? Vamos ver se tá redonda essa medida. Vamos colocar uma cota aqui. Três e cinquenta, tá redondinho, né? Então tá tranquilo. Abre sem querer aqui a família. E vamos começar a colocar. Então eu vou fazer aqui, ó. Tá dando dica pra vocês, ó. Vou pegar aqui a face de acabamento externo. Vou fazer uma sacadinha. Olha que legal. Tomar ela aqui. E essas três paredes aqui, ó. Eu vou dar uma altura diferente, né? Então eu vou pegar e vou desmarcar aqui o não conectado. Coloco aqui ponto vinte. Tá bom? Vou deixar aqui dentro, né? Um metro e vinte por aí. Beleza? Até poderia deixar maior aqui, ó. Olha como é legal aqui, ó. Quando eu vou projetar, né, pessoal. Eu tô sempre cuidando disso aqui, ó. Vou botar aqui a treze e oitenta. Eu posso até fazer o seguinte, ó. Eu vou até aprimorar, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o costume de sempre colocar uma churrasqueira na sacada. Então aqui, ó. Eu vou colocar as paredes aqui. Vou recuar essa parede aqui. Vou dar o comando alinhar, ó. Comando alinhar. É ele aqui. Certo, ó. Aqui eu acho que tá mais do que bom. Sim. Posso deixar assim. Até tá grandinho demais. Eu acho que eu vou dar uma recuadinha aqui, ó. Pra um. Um e dez, tá? Pra não ficar tão grande, tá bom? Beleza? Então, só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Eu posso inserir o guarda-corpo. Ó, posso inserir o guarda-corpo aqui. Cuidando, lógico, sempre as junções. Pessoal, isso aqui é só exercício, tá? Isso aqui é só um exercício pra vocês. Beleza? Ó, eu vou colocar aqui um apoio aqui, barras horizontais e tal, ó. Olha que legal, ó. Eu vou projetando assim, tá? Eu vou fazer interiores. Se quiser, eu vou fazer interiores, ó. Então, o piso aqui, ó. Eu vou inserir um piso aqui, inserir um piso aqui, certo? Olha só. Inserir um piso aqui fora. Ó, eu posso dar até o comando AL aqui, ó. Pra alinhar a colocação dos pisos, né? Certo? Se você não quiser, no caso aqui, ó. A gente pode deixar sem, né? Só até pra melhorar a representação. Tá certo? Olha lá. Eu gosto de utilizar todas essas paredes aqui, ó. Eu gosto de sempre colocar tudo com menos 15, tá? Que daí a gente já deixa linkadinho o piso lá, embutido e tal. Beleza? Certo? Se eu quiser, no caso aqui, ó. Se eu quiser fazer um buraco na churrasqueira, eu vou fazer ela bem... Bem, bem... Bem assim, tranquila, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó. Claro, vou cuidar aqui, né? Colocando um metro, um metro e cinco, né? Colocar aqui uns 80 só. Aqui na lateral eu vou deixar... Ponto 20 mesmo. Aqui também deixar um ponto 25, tá? Ó, só pra vocês visualizar aí aqui, ó. Tá? Que tem uma abertura na ponta abaixo também. Beleza? E aí eu vou trabalhando, né? Ó, vou tirar o texto aqui em cima. Eu posso até humanizar aqui, mas eu vou deixar tranquilo, tá? Qual que é a ideia aqui? Que eu começo a projetar e vou utilizando, né? Quando eu tô projetando, eu tô projetando bem assim dentro do Revit. Então, por exemplo, eu quero inserir uma família, né? Então, nós vamos pegar aqui, provavelmente, o pacote número cinco. Dá uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, eu quero projetar uma sala. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Dá uma garimpadinha aqui. Olha, por exemplo, aqui eu quero usar um sofá, né? Posso pegar aqui o sofá, ó. Bloco de sofá. Vou começar inserindo aqui, ó. Quando eu tô projetando. Então, aqui, ó. Beleza? Vou começando a projetar. Quando eu começo a projetar, o que eu faço? Só pra dar uma dica. Pessoal, o meu mouse tá com problema, tá? Então, não dá bola. Ó, vou deixar zero cinco aqui. Zero cinco da parede. Eu, nesse caso aqui, propositalmente, tá? Nesse caso aqui, de forma proposital, ó. Eu vou tirar aquele um ponto cinquenta. Tá? Eu quero deixar ele recuado aqui. Ou vou deixar... É, vou deixar ele aqui um ponto... Vou deixar aqui um ponto... Tirar aqui mais um ponto zero cinco, tá? Quando eu quero começar a projetar, eu achei que essa porta ficou muito grande. Então, eu vou duplicar ela pra um cinquenta, pra um dois dez. Eu achei que ficou muito grande, tá? Então, eu vou mudando o projeto aqui. Tá vendo? Eu vou dar uma recordinha aqui, ó. É até legal, né? Pra vocês visualizarem aqui, ó. Um ponto vinte e cinco. Certo? Beleza? Ó. Pode deixar assim. Lógico, né, galera? Eu acho que se eu deixasse aqui com um e oitenta, ia ficar melhor. Então, eu vou projetando, tá? Essa... Essa é a minha ideia, ó. Eu vou até renomear aqui de um e cinquenta, ó, pra um e oitenta. Eu vou projetando, tá? Vou projetando aqui. Ó, ele vai dar conflito. Eu tiro aqui. Vou deixar uma bolinha de dez. Certo? Essa profundidade aqui tá muito grande. Eu posso tirar aqui, pelo menos, ponto quinze, tá? Então, não. Vou deixar um ponto cinco, tá bom? E aí, o seguinte, galera. Ó, eu vou deixar aqui um pouquinho a profundidade um pouco maior, tá? Beleza? Só pra gente ir estudando, ó. Eu vou otimizando, né? Poderia deixar essa gola aqui. Inclusive, com zero aqui, já tava com vinte e tal. E vou resolvendo o projeto, tá? Então, por exemplo, se eu quero colocar um Home TV legal. Por exemplo, aqui, né? Ó. Já vou pegar um bloquinho legal aqui. Ó. Já tem um bloquinho legal. Já vou inserir no projeto. Por incrível que pareça, eu acho que abriu um projeto, mas eu abri o bloco. Pera aí. Deixa eu abrir esse bloquinho aqui. Pera aí. Ah, eu fiz isso aqui numa aula. Tá. Então, o que eu vou fazer? É um arquivo, ó. Olha que legal. Vou pegar aqui. É só selecionar família. Clicar em editar família. Vou inserir no projeto. Ó. Vou carregar no projeto. Projeto 1. Olha lá. Olha lá. Todas as linhas limpas, vocês estão vendo, né? Olha lá. Ó. É só apertar a barra de espaço. E eu vou inserir no projeto aqui. Ó. Vou colocar ele aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou pegar aqui e vou dar um Move de 2,5. Vou dar um Move de 2,5. Tá? E aí assim, ó. Vou fazer um esquema aqui, tá? O que eu gosto muito de fazer. Vou pegar esse MidiPoint do bloco, ó. E vou colocar o MidiPoint do sofá. Vou pegar e vou fazer assim. Beleza? Então, ó. Fazer assim. E agora eu vou colocar uma mesa de centro, tá? Então, eu vou sempre projetando assim. Colocando os blocos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uma coisa legal. Ó. Posso utilizar essa aqui. Certo? Ó. Vou colocando aqui. Aí eu vou pegar bem o MidiPoint, né? Como vocês estão vendo aqui. Ó. Vou pegar o MidiPoint. Vou procurar outro MidiPoint aqui. Beleza? Ó. E vou projetando. Tá? E vou projetando. Por exemplo, a gente pode até pegar aqui. Acredito que algum desses blocos já tenha tapete pronto, né? Ó. Posso até utilizar esse aqui. Ó. A textura tá com o tabu garda, mas não tem problema. A textura na segunda parte. Tá? Ó. Vou colocar aqui a textura. Ó. Vou colocar o bloco aqui. Olha lá, ó. Ó. E até agora já tô deixando o projeto bem delimitadinho, né? Beleza? Então, aqui já foi aqui. Se eu quiser, né? O legal aqui também é que eu posso... Geralmente eu tenho um conjunto de quatro. Ó. Tem até cortina, pessoal. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Já aplicando. Tá? Ó. Já posso ir colocando os blocos bem certinhos. É só vocês visualizarem. Claro, às vezes ajustar a altura aqui, né? Vou botar aqui um ponto cinquenta, ó. Ela tá... É, esse bloco não tá tão grande. Então, eu posso aumentar a escala do bloco, né? Posso pegar aqui, ó, por exemplo. Ó. Não, eu fiquei aqui de ponto quarenta, né? Eu acho que ponto trinta tá bom. No caso aqui, ó. Então, desce, ó. Tá ótimo. Eu acho que ficou até grande demais. Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que não ficou tão grande, não. Tá? Então, aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou baixar ele aqui, ó. Não ficou grande, não. Ficou na escala certa. Tá? Olha lá. Então, eu vou ajustando aqui. Olha lá. Tá bonitinho, né? E vou aprimorando. Cada vez mais. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui. Vamos pegar alguns quadros. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem no pacote 1 aqui. Quadros. Na pasta 1 do pacote 1. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Tem algum quadro aqui. Eu sei que tem quadro aqui. Algum lugar aqui tem quadro. Se não for aqui, tem no outro. Que eu passei sem querer. Tem o tapete geométrico. Tem a variação. Em algum lugar tem um quadro que eu não lembro do que tá. Mas tá tudo bem. Vai ficar um quadro aqui. Vai ficar um quadro aqui. Vou pegar aqui. Pegar aqui. Aqui. Vai ser até legal colocar esse bloco aqui. Trás. Vai ser bem diferente. Ó, vou tirar esses bolsorrisos aqui. Vou tirar. E vou aplicar isso aqui lá no projeto. Já é uma composição de quadros. Certo? Vamos colocar aqui. Vou encostar aqui na parede. Ó, pegar aqui centralizadinho. Beleza? Ó, vou colocar bem baixinho aqui. Ó, olha lá. E as coisas vão rolando, tá? Então veja como é interessante aí os blocos legais e tal pra vocês utilizarem. Então, acho que vale a pena também a gente colocar uma poltrona aí, né? Aqui, ó. Colocar uma poltrona por aqui. Poderíamos até colocar duas. Eu acho que ia ficar legal. Então, cópia aqui. Talvez vai ficar um pouquinho apertado demais. Vamos ver. É, eu acho que ia ficar apertado demais. E eu acho que a escala dela tá um pouco pequena. Então, eu vou pegar aqui, ó. Opa. Vou dar um scale aqui legal. Vou aumentar ela aqui com 84. Deixar bem imponente. Certo? Deixar ela mais aqui, centralizada. Enfim, ó. Posso deixar ela até mais aqui, assim. Certo? Olha lá. Tá bem legal as escalas, tá? E agora, olha só. A gente pode botar até uma mesa de canto aí, né? Tem alguns blocos aqui já. Que a gente pode colocar como mesa de canto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no outro. Deixar alguma coisa separadinha na posta. Aquela lá. Isso aqui. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Então, nós temos que atualizar o modelo aqui. Ó. Vou pegar esse... Vou pegar, por exemplo, isso aqui. Né? E vou largar ali na lateral. Vou largar um negócio assim. Aqui e tal. Ficar decorativo. Tá bom? Ó. E vai formando estar aí. Certo? Vamos largar uma mesa de jantar. Tá? Lógico, né, galera? Então, aqui, ó. Bem comum, né? Nós termos aqui um... Um outro espaço e tal, né? Corpo dos quartos, né? Um de circulação. Por exemplo, né? A gente pode até colocar aqui, ó. Um metro aqui, né? Bem comum que a gente tenha esse espaço interno aqui. Pelo menos de um metro. Certo? Podemos deixar até assim. Enfim. Ou aqui tá... Eu acho que tá ótimo, né? Então, a gente pode até pegar aqui, ó. Colocar. Certo? Eu vou colocar aqui umas portas. Tá? Eu vou inserir aquela porta que eu... Que eu gosto muito. Do meu pacote aqui. Vou colocar esta aqui. Essa aqui não... Deixa eu ver aqui. É, essa aqui tem que ser a última, né? Salve. Eu fiz algumas alterações. Então, por exemplo, eu vou ter que colocar uma aqui e editar, né? Então... Será que tem de 80 aqui? Isso, aí. Então, vou colocar aqui. Sem impeditá-las, né? Então, aqui, ó. Aqui. Então, perceba que os espaços vão se resolvendo, né? Olha só. Bem natural. Tá? Claro. Então, é tudo ilustrativo, né, pessoal? Tudo é ilustrativo aqui. Eu vou pegar um conjunto de jantar, que eu gosto muito. E de certeza que não ia funcionar, porque é muito grande, né? Então, eu vou mostrar para vocês o poder aqui de saber editar essas coisas, ó. Por exemplo, eu tiro essas duas aqui, né? Olha só. Eu quero transformar isso aqui, né? Então, peraí. Até vou fazer um... Ó. Vou dar uma dica aqui, ó. Ó. Tá vendo? Para acertar a proporção. Então, eu vou deixar aqui. Vou trocar a unidade aqui. Olha a dificuldade de editar o bloco aqui, né? Isso aí. Então, nós vamos deletar aqui. Dar um mirror. Colocar lá. Dar uma editadinha aqui nas cadeiras também, para ficarem mais ajustadas. E vamos alterar a base, né? Então, aqui, ó. Essa base aqui da mesa, né? Vocês estão vendo, ó. Eu vou centralizar. E vou editar a modelagem aqui, colocando ponto 20. Ó, seleciona. Move ponto 20. Ó lá, galera. Então, a gente consegue, né? Resolver o projeto aqui legal, de uma forma bacana. Ó, vou deixar uma circulaçãozinha a mais aqui. Né? Para ficar fácil. Beleza? Ó, deixei, né? Aqui tem bastante espaço, tá? Nossa, tem bastante espaço mesmo. A gente até poderia aumentar um pouquinho, vai, mas é que tá com bastante espaço mesmo. Essa aqui tá com... É, tá... Não tem tanto espaço assim, mas dá para deixar. Não, tá apertado. Não está apertado. Então, vou ter que dar uma diminuída ainda mais. Esse bloco aqui. Esse conjunto aqui. Tem que tirar, pelo menos, aqui, mais uns... Uns 20 centímetros. Certo? Então, aqui dá um molde ponto 20. E aqui dá um molde ponto 10. Ponto 10, tá? Aqui eu vou dar um molde ponto 10 também. Nem vou mexer muito nessa base aqui. Ó. Acho que agora ficou, né? Um pouquinho melhor. Acho que... Agora dá para aceitar, né? Uma dica que eu vou dar para vocês. Esse conjunto aqui ficou com as cadeiras tudo... Elas ficaram muito afastadas, tá? Então... Isso ficou meio... Ficou um pouquinho complicado, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só. Então, agora já ficou bem melhor, tá? A gente consegue dar uma ajustadinha aí. Brincar um pouquinho. Certo? Logicamente, eu vou colocar uma janela aqui, ó. Né? Então, eu vou dar um... Vou colocar aqui uma janela, ó. Pelo menos com uma golinha de 60, tá? A gente poderia até aumentar aqui, colocar o aparador, tá? Se fosse o caso aqui de... Ó. De querer humanizar mais e tal. Então, a gente poderia aqui, ó. Estava indo um move, ó. De ponto 60, né? Colocar uma porta de entrada aqui, ó. Colocar uma portinha de entrada. Vou botar até mais aqui. Vou dar um move de ponto... Mais um ponto 30 aqui. Então, ponto... Vou botar ponto 10. Tudo que eu tô fazendo aqui é bem aliado com o mercado, né? Então, bem prático, né, pessoal? Então, vocês não vão... Muitas dessas coisas aqui estão bem nas medidas do que tem no mercado. Poderia até colocar esse aparador mais retrô aqui. Não tô tão preocupado com isso. Ó. Vou colocar até aqui um aparador retrô. Vou botar uma vegetação, ó. Vou botar aqui. Vou botar uma vegetação cada lado e tal. Certo? Ó. Vou brincando aí. Colocando coisas, né? Até pra mostrar pra vocês aqui, ó. Que a minha ideia... A minha ideia, a partir de agora, é começar a otimizar aqui, ó. Ó. Olha lá. Então, nós já temos algo bem trabalhado aqui, né, galera? Não adianta... A ideia é essa, tá? Eu não quero fazer tantas coisas. Eu quero mostrar pra vocês o potencial que tem pra gente fazer no projeto. Então, agora... Eu queria só resolver o projeto pra mostrar pra vocês. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com uma câmera só, digamos assim, tá? Vou botar o 55 aqui. Vou deixar mais... Isso. Um quadro mais interessante. O que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui, ó. Nós vamos trabalhar por... Nós vamos trabalhar aqui por câmera mesmo, tá? 125. Vou deixar assim. Ó. Com um quadro bacaninha aqui. Não quero mostrar tanto do gesso. Vou mostrar mais pra... Não. Vou deixar assim, a princípio. E vou baixar aqui pra 1,50. Aí. Que vai ficar mais bonito. Isso, ó. Então, a gente tem um detalhe aqui bem legal até agora. O que a gente vai trabalhar agora? Vamos dar uma olhada no realista, ó. Vamos ver se tem alguma textura que tá faltando. Tá? A princípio seria mais os decalques aqui. Né? A gente pode mexer aqui nos decalques. Fazer o projeto de gesso e aplicar iluminação. Tá? Mas bem simples, né, galera? Só pra vocês verem o potencial que a gente pode fazer aqui. A gente pode aplicar uma pintura e tal. Super... Super tranquilo, né? Só pra mostrar pra vocês os potenciais que tem aí no Revit de forma bem rápida. Tá bom? Então, vou pausar um pouquinho aqui e já volto a falar com vocês. Então, vamos lá, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o gesso, tá? Então, eu vou aplicar aqui. E vamos fazer um gessinho. Então, eu vou aplicar aqui, fogo. Vou colocar aqui, ó. Um fogo de gesso, tá? E eu vou fazer uma sanca, tá? Vou fazer uma sanca só aqui. Só aqui em cima. Então, como é que eu vou fazer essa sanca, ó? Vou botar aqui... 65 é um bom número. Vou botar aqui um ponto... 40. Vou botar 65 aqui também. E aqui, vamos deixar 65 daqui. Acho que ficou até de 1. Não, acho que ficou relativo, tá? Vamos cuidar a altura, ó. Que eu fiz o gesso. Ah, seria legal a gente embutir, né? O cortineiro, né? Acho que ia ficar bem legal. Então, eu vou botar aqui o pedireito de 2 e... Hoje eu vou brincar. Vou botar uns 2 e 40 e aí vou recuar aqui, tá? Ó. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer um cortineiro. Como que eu vou fazer, ó? Vou recuar fora, fora, né? Ó, o outro aqui é um ponto 15. Eu vou deixar esse cortinado aqui pra dentro. Então, quando a gente olha na imagem, ó. Olha lá o que vai acontecer, tá? Tem essa sensação mais contínua, assim. A gente poderia até... Aqui, no caso... Até, né? Acho que dá um grauzinho assim. Vai ficar melhor, ó. Né? E daí, centralizar... Dá um... No caso aqui, ó. É melhor você ia dar um... Um movezinho aqui, ó. Ficar mais centralizadinho, né? Ficaria melhor. Melhor assim. Acho que a sanca ficou muito grande, tá? Então, eu vou diminuir ela. Vou deixar o recorte menor, tá? Ó, vou deixar aqui uns... Acho que 2 e 40 tá legal. Dá uma olhadinha aí pra vocês. Fica lá. Acho que fica mais proporcional. Fica mais interessante. E... É isso aí. Então, o gesso aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Forro, né? Retorar o croquis. Nós vamos colocar aqui. Passar aqui... Ponto 15. Pode ser um ponto 20. Desmarca ou copiar. Ó. Passa tudo pra lá. Aqui. Vamos deixar aqui. Pode ser ponto 15. Olha lá. Já tá legal. Agora vamos fazer o espelho, né? Então, vamos fazer um espelho legal aí. Como é que a gente vai fazer? Então... Forro, né? Beleza? Faz o forrinho aqui. Ponto 15. Offset. Copiar. Delete-se aqui. Dá um offset de novo, ó. Vamos botar o 05 aqui. Vamos fazer uma espessura. Então, vamos duplicar esse gesso aqui, ó. Tá vendo que ele tá aqui? Ó. Vamos duplicar ele. E vamos colocar aqui o espelho com 15. Tá? Então, aqui, ó. Com 15. Só foi errado o detalhamento, mas não tem problema. Eu acho que eu vou até recuar essa sanca aqui, que eu acho que fica melhor. Tá? Então, eu vou dar um recuo aqui, ó. Nessa... Deixa eu tentar pegar o de cima aqui. Vou pegar esse aqui, ó. E vou dar um offset ele pra dentro de 05, tá? Vou desmarcar o copiário. Ficou muito grande o rasgo. Olha lá, galera. Ficou bem legal, tá? Ficou bem bacaninha. Olha lá, legal. Coloca aí a fita, enfim. Beleza? Então, só pra vocês verem que é fácil de fazer. Tá? Bem fácil aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha que eu quero colocar. Eu acho que eu vou colocar aqui, na verdade, mais iluminação, né? Vamos colocar uma iluminaçãozinha aqui. Vamos ver o que dá pra fazer mais pra dar um grau. Acho que a gente podia mexer um pouquinho nas texturas, né? Vou tomar alguma coisinha aqui. Então, vamos trabalhar com as texturas, né? Primeira coisa, galera. Tipo, quando eu quero trabalhar com... Vamos botar aqui no Google. Ó. Pintura cinza, tá? Vou colocar aqui pintura cinza. Nós vamos entrar aqui nas imagens, tá? Eu não vou pegar a cor específica, tá? Eu vou pegar um tom aqui que eu gosto na internet. Então, vou tirar um print screen, tá? Aqui no Paint. Por exemplo, ó. Vou dar um Ctrl V. Vou pegar esse RGB aqui. Do cinza, ó. E eu vou alterar o próprio material do reboco, tá? Então, vai ficar tudo numa paleta mais acinzentada nas paredes. Então, aqui, ó. Vou alterar o RGB. Vamos lá, ó. 153, 148, 145. 153, 148, 145. Ok? Ó, vou aplicar. Ok? Aplicar. Então. Por que que não aplicou? Dá uma olhadinha aqui. Eu acho que eu cliquei em cancelar alguma coisa assim. 148. Não. 153, 148 e 145. Ok? Aplicar. Já vai mudar. Aí, ó. Eu achei que ficou muito escuro. Então, eu venho com a paleta aqui, ó. Deixo mais clarinho, ó. Tá vendo? Vai ficar bem mais leve. Isso. Aí, ficou legal, né? Ou já ficou mais legal a paleta de cor. A gente não deixou negativo, eu acredito. Aqui. Deixa eu dar uma olhada se a gente deixou negativo no projeto. A gente não deixou negativo no projeto. Então, a gente tem que dar um offset aqui, ó. De 0,3, né? As laterais aqui, pra deixar o negativo certinho do gesso. Olha lá. Agora sim, ficou mais legal. Vou dar um... Não precisa nem salvar, né? Mas... Aqui seria legal também a gente colocar... Vamos ver como é que ficou as texturas aqui. Eu acho que já tá bem legal. Eu acho que seria legal a gente testar alguma iluminação aí. Vamos ver. Vou aplicar alguma iluminaçãozinha aqui. Vamos pegar o meu pacote de iluminação aqui. Ver o que a gente quer colocar. Vamos colocar aqui. 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 Vou colocar esse aqui aqui na mesa. Vamos ver se vai ficar legal. Deixa eu ficar legal. A gente tem que ajeitar aqui, né? Ajustar. Aqui já na altura tá tranquilo. Deixa eu dar um... Olha lá. É, posicionamento também tá ok. Olha, ele pegou bem... Acho que ficou bem bacana, né? Vamos tentar... Colocar uma geral aí. Vamos ver aqui. A gente pode colocar de geral. Vou colocar uma embutida paramétrica minha. Não vou colocar a lustre, tá? Eu prefiro colocar hoje duas embutidas aqui, tá? Pra fazer funcionar mais iluminação e tal. Pra gente dar uma brincada, tá? Cadê o midpoint? Olha lá. Vamos ver como é que ficou. Beleza. A gente podia botar umas spots aí, né? Mas antes... Vamos dar uma testada. Ver como é que ficou no escape. Vamos ver se ficou legal já. Deixa eu ver. Vou abrir o escape aí pra ver se ficou legal ou não. Vou pausar um pouquinho aí e esperar que carregue o escape. Pera aí, galera. Olha só, galera. Vamos alterar aqui pra noturna, tá? Então... Vamos pegar aqui e alterar... Pra as 20 horas aqui. Olha lá, galera. Já deu um efeito bem interessante, né? Já deu um efeito bem interessante aqui, ó. Dá pra ver, né? Então a gente já tem um resultado bem bacana. Vamos baixar mais ainda a câmera, né? Pra vocês visualizarem. Eu vou baixar aqui, ó. Baixar a câmera aqui pra um e trinta e cinco. Tá? Opa. Um e trinta e cinco. Um e trinta e cinco. Vocês vão ver a diferença, tá? Lá no escape mesmo. Vou ter que favoritar a câmera. Vamos ver. Baixou. Pera aí. Favoritar essa câmera aqui. Olha lá, galera. Olha lá. Olha o resultado aí que a gente teve, né? Então... Meia horinha, né? Meia horinha aí trabalhando bem por cima, assim, ó. Bem por cima. Utilizando alguns blocos e tal. Não fiz quase nada, galera. Não fiz quase nada. Fiz bem... Bem por cima, assim. Olha o resultado que a gente pode ter, tá? Eu vou colocar aqui pra gente fazer uma renderização no... Ah, a gente podia humanizar essa mesa aqui pra ficar bem legal sem mais pra finalizar, né? Então, um conjunto de pratos, né? Eu acho que ia ficar mais legal. Ou até botar alguma decoração, alguma coisa assim, né? Acho que ia ficar mais bonito. Ui, 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 ui. O que a gente vai botar pra decorar isso aí? Entra aí na mesma pasta. Não. O que eu vou colocar lá? A... Ui, eu gosto disso aqui. Não se vai ficar legal eu acho, mano. Tudo bem. Pra gente testar mesmo. Não sei se vai ficar legal ou não, mas eu vou testar. Dica, né? Não coloque blocos como eu tô fazendo quando tá usando o escape, né? Vai pesar bem mais. Tenha cuidado com isso. fazendo aqui só pra só pra dar um grau e não deixar coar o bloco mais um pouquinho aí, deixa eu ver como é que ficou e não é que ficou legal até olha só que legal que ficou, eu gostei cara, eu gostei gostei bastante então veja galera, aqui em 36 minutos, olha o resultado que a gente tem vamos colocar renderizar pra gente ver vou colocar pra renderizar vamos salvar isso aqui projeto 1 ficou legal demais ficou bem legal mesmo, eu adorei vamos ver aí peraí vou colocar uma renderizar aí vamos ver o que vai acontecer olha lá, vai renderizar bem rapidinho já renderizou tá aí galera um estudo básico vocês perceberam, logicamente que as famílias fazem bastante a diferença olha o quanto que eu consigo acelerar aqui mostrando pra vocês espero que vocês tenham gostado é uma aula mais experimental pra iniciar o ano legal otimizando os projetos desenvolvendo as coisas espero que vocês tenham gostado tá bom? se você gostou do vídeo dá like aqui no vídeo se inscreve no canal tem muitas dicas aí de Revit principalmente na área de interiores pra você aplicar os seus projetos de forma prática exercícios enfim, muito conteúdo espero que vocês gostem eu gostaria de pedir pra vocês convidarem os seus colegas os seus amigos profissionais da área engenharia e arquitetura pra acompanhar aqui o canal acompanhar as dicas aí compartilhar a galera do design da arquitetura da engenharia técnico e edificações se inscreve ativa o sininho das notificações gostaria também de convidar vocês a acompanharem a nossa página arquiteto Felipe lá no Instagram gostaria de mostrar pra vocês aqui o que a gente aplica na prática o que a gente aplica na prática a gente ensina aqui tá bom? a gente mostra aqui então fica o convite também pra vocês acompanharem os nossos projetos lá no Facebook também fica esse convite pra vocês também convidar vocês pra acompanhar a minha página lá no Instagram que se chama blocos de Revit blocos de Revit com quase já 14 mil seguidores chegamos a essa marca e eu fico muito muito feliz beleza? então convido vocês também pra seguir a nossa página acompanhar aí o grupo que eu criei no Facebook Revit Interiores Brasil certo? então a galera troca conteúdo sempre tô postando lá também os vídeos convidar vocês aí pra acompanhar o meu LinkedIn também tá? o meu LinkedIn e o meu Twitter também beleza? então fica esses convites pra vocês certo? falando um pouquinho sobre os materiais pessoal esse aqui é o pacote número 1 de blocos são mais de 3 mil famílias em review completo aqui no canal você percebeu que hoje eu utilizei várias famílias aí dos meus pacotes principalmente do 3 que hoje eu utilizo um pouco mais que eu construo e desenvolvo a partir das minhas necessidades mas dos projetos do escritório então eu gostaria de convidar vocês pra ver os reviews do canal aqui também tem o pacote número 2 são mais de 600 famílias elas são conjuntos completos você percebeu hoje aqui mesmo a praticidade que tem de você ter esses blocos na sua mão de forma muito prática e objetiva tem review completo no canal e também tem o pacote número 3 que vocês viram utilizando aí hoje bastante são quase 250 blocos que você pode aplicar aí nos seus projetos tá bom? todos esses blocos aí tem review no canal também tem o curso de Revit mais Enscape que vocês estão vendo aqui eu utilizei o plugin do Enscape aqui pra mostrar pra vocês são 3 horas de aula são 13 aulas pra você aplicar aí pra você desenvolver essas dicas no Revit com o Enscape tem o curso de Revit interiores que são 12 horas de conteúdo são 12 são 3 são meu Deus 43 aulas são 12 horas de curso divididos em 10 motos tá bom? então quero agradecer vocês pessoal bons estudos espero que gostem até mais tchau tchau